Decreto nº 4.376, de 13 de setembro de 2002, dispõe sobre a organização e o funcionamento do sistema brasileiro de inteligência, instituído pela Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, e da outras providências. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6, alínea a, da Constituição, e tendem visto o disposto na Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999. Decreta. Artigo 1º. A organização e o funcionamento do sistema brasileiro de inteligência, instituído pela Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, obedecem ao disposto nesse decreto. § 1º. O sistema brasileiro de inteligência tem por objetivo integrar as ações de planejamento e execução da atividade de inteligência do País, com a finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional. § 2º. O sistema brasileiro de inteligência é responsável pelo processo de obtenção e análise de dados e informações e pela produção e difusão de conhecimentos necessários ao processo decisório do Poder Executivo, em especial no tocante à segurança da sociedade e do Estado, bem como pela salvaguarda de assuntos sigilosos de interesse nacional. Artigo 2º. Para os efeitos deste decreto, entende-se como inteligência a atividade de obtenção e análise de dados e informações e de produção e difusão de conhecimentos, dentro e fora do território nacional, relativos a fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório, a ação governamental, a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. Artigo 3º. Entende-se como contra-inteligência a atividade que o objetivo é prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a inteligência a diversa e ações de qualquer natureza que constituam ameaças à salvaguarda de dados, informações e conhecimentos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, bem como das áreas e dos meios que os retenham ou em que transitem. Artigo 4º. O sistema brasileiro de inteligência é composto pelos seguintes órgãos. Inciso 1. Casa Civil da Presidência da República, por meio de sua Secretaria Executiva. Inciso 2. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, órgão de coordenação das atividades de inteligência federal. Inciso 3. Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, como órgão central do sistema. Inciso 4. Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Diretoria de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania. Inciso 5. Ministério da Defesa, por meio da Subchafia de Inteligência de Defesa, da Divisão de Inteligência Estratégico-Militar, da Subchafia de Estratégia do Estado-Maior da Armada, do Centro de Inteligência da Marinha, do Centro de Inteligência do Exército, do Centro de Inteligência da Aeronáutica e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Inciso 6. Ministério das Relações Exteriores, por meio da Secretaria-Geral de Relações Exteriores e da Divisão de Combate aos Ilícitos Transnacionais da Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América do Norte. Inciso 7. Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria Executiva do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Banco Central do Brasil. Inciso 8. Ministério do Trabalho, por meio da sua Secretaria Executiva. Inciso 9. Ministério da Saúde, por meio do Gabinete do Ministro de Estado e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Inciso 10. Revogado. Inciso 11. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, por meio da Secretaria Executiva. Inciso 12. Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria Executiva e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Inciso 13. Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Inciso 14. Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, CGU, por meio da sua Secretaria Executiva. Inciso 15. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de sua Secretaria Executiva. Inciso 16. Revogado. Inciso 17. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, por meio da sua Secretaria Executiva, da Secretaria de Aviação Civil, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Inciso 18. Ministério do Minas e Energia, por meio de sua Secretaria Executiva. Inciso 19. Advocacia Geral da União, por meio da sua Secretaria Executiva. Parágrafo único. Mediante ajustes específicos e convênios, ouvido o competente órgão de controle externo da atividade de inteligência, as unidades da Federação poderão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência. Artigo 5º. O funcionamento do Sistema Brasileiro de Inteligência efetivar-se-á mediante articulação coordenada dos órgãos que o constituem, respeitada a autonomia funcional de cada um e observadas as normas legais pertinentes à segurança, sigilo profissional e salvaguarda de assuntos sigilosos. Artigo 6º. Cabe aos órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência, no âmbito de suas competências. Inciso 1. Produzir conhecimentos, em atendimento às prescrições dos planos e programas de inteligência, decorrentes da Política Nacional de Inteligência. Inciso 2. Planejar e executar ações relativas a obtenção e integração de dados e informações. Inciso 3. Intercambiar informações necessárias à produção de conhecimentos relacionados com as atividades de inteligência e contra-inteligência. Inciso 4. Fornecer ao órgão central do sistema, para fins de integração, informações e conhecimentos específicos relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais. Inciso 5. Estabelecer os respectivos mecanismos e procedimentos particulares necessários às comunicações e a intercâmbio de informações e conhecimentos no âmbito do sistema, observando medidas e procedimentos de segurança e sigilo, sob coordenação da ABIN, com base na legislação pertinente em vigor. Artigo 6º A. A ABIN poderá manter, em caráter permanente, representantes dos órgãos componentes do sistema brasileiro de inteligência na assessoria executiva do sistema brasileiro de inteligência. § 1º Para os fins do disposto no caput, a ABIN poderá requerer aos órgãos integrantes do sistema brasileiro de inteligência a designação de representantes para atuarem na assessoria executiva do sistema brasileiro de inteligência. § 2º A assessoria executiva do sistema brasileiro de inteligência terá por atribuição coordenar a articulação do fluxo de dados e informações oportunas e de interesse da atividade de inteligência de Estado, com a finalidade de subsidiar o Presidente da República em seu processo decisório. § 3º Os representantes mencionados no caput cumprirão expediente na assessoria executiva do sistema brasileiro de inteligência, ficando dispensados do exercício das atribuições habituais no órgão de origem e trabalhando em regime de disponibilidade permanente, na forma do disposto no regimento interno da ABIN, a ser proposto pelo seu Diretor-Geral e aprovado pelo Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. § 4º Os representantes mencionados no caput poderão acessar, por meio eletrônico, as bases de dados de seus órgãos de origem, respeitadas as normas e limites de cada instituição e as normas legais pertinentes à segurança, ao sigilo profissional e à salvaguarda de assuntos sigilosos. Art. 7º Fica instituído, vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência, ao qual compete. Inciso 1 Emitir pareceres sobre a execução da Política Nacional de Inteligência. Inciso 2 Propor normas e procedimentos gerais para o intercâmbio de conhecimentos e as comunicações entre os órgãos que constituem o Sistema Brasileiro de Inteligência, inclusive no que respeita a segurança da informação. Inciso 3 Contribuir para o aperfeiçoamento da doutrina de inteligência. Inciso 4 Opinar sobre propostas de integração de novos órgãos e entidades ao Sistema Brasileiro de Inteligência. Inciso 5 Propor a criação e extinção de grupos de trabalho para estudar problemas específicos, com atribuições, composição e funcionamento regulados no ato que os instituir. Inciso 6 Propor ao seu Presidente o regimento interno. Art. 8º São membros do Conselho os titulares dos seguintes órgãos. Inciso 1 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Inciso 2 A BIN, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Inciso 3 Secretaria Nacional de Segurança Pública, Diretoria de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal e Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Inciso 4 Subchefia de Inteligência de Defesa, Divisão de Inteligência Estratégico-Militar da Subchefia de Estratégia do Estado-Maior da Armada, Centro de Inteligência da Marinha, Centro de Inteligência do Exército, Centro de Inteligência da Aeronáutica, e Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa. Inciso 5 Divisão de Combate a Ilícitos Transnacionais, da Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América do Norte, do Ministério das Relações Exteriores. Inciso 6 Conselho de Controle de Atividades Financeiras e Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda. § 1º O Conselho é apresidido pelo Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que indicará seu substituto eventual. § 2º Os membros do Conselho indicarão os respectivos suplentes. § 3º Aos membros do Conselho serão concedidas credenciais de segurança no grau secreto. Art. 9º O Conselho reunir-se-á, em caráter ordinário, até três vezes por ano, na sede da Abin, em Brasília, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou a requerimento de um de seus membros. § 1º A critério do Presidente do Conselho, as reuniões extraordinárias poderão ser realizadas fora da sede da Abin. § 2º O Conselho reunir-se-á com a presença de, no mínimo, a maioria de seus membros. § 3º Mediante convite de qualquer membro do Conselho, representantes de outros órgãos ou entidades poderão participar das suas reuniões, como assessores ou observadores. § 4º O Presidente do Conselho poderá convidar para participar das reuniões cidadãos de notório saber ou especialização sobre assuntos constantes da pauta. § 5º As despesas com deslocamento e estada dos membros do Conselho correrão à custa de recursos dos órgãos que representam, salvo na hipótese do § 4º ou em casos excepcionais, quando correrão à custa dos recursos da Abin. § 6º A participação no Conselho não enseja nenhum tipo de remuneração e será considerada serviço de natureza relevante. Artigo 10. Na condição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, a Abin tenha seu cargo. Inciso 1. Estabelecer as necessidades de conhecimentos específicos, a serem produzidos pelos órgãos que constituem o Sistema Brasileiro de Inteligência, e consolidá-las no Plano Nacional de Inteligência. Inciso 2. Coordenar a obtenção de dados e informações e a produção de conhecimentos sobre temas de competência de mais de um membro do Sistema Brasileiro de Inteligência, promovendo a necessária interação entre os envolvidos. Inciso 3. Acompanhar a produção de conhecimentos, por meio de solicitação aos membros do Sistema Brasileiro de Inteligência, para assegurar o atendimento da finalidade legal do sistema. Inciso 4. Analisar os dados, informações e conhecimentos recebidos, com vistas a verificar o atendimento das necessidades de conhecimentos estabelecidas no Plano Nacional de Inteligência. Inciso 5. Integrar as informações e os conhecimentos fornecidos pelos membros do Sistema Brasileiro de Inteligência. Inciso 6. Solicitar dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal os dados, conhecimentos, informações ou documentos necessários ao atendimento da finalidade legal do sistema. Inciso 7. Promover o desenvolvimento de recursos humanos e tecnológicos e da doutrina de inteligência. Realizar estudos e pesquisas para o exercício e aprimoramento da atividade de inteligência, em coordenação com os demais órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência. Inciso 8. Prover suporte técnico e administrativo às reuniões do Conselho e ao funcionamento dos grupos de trabalho, solicitando, se preciso, aos órgãos que constituem o sistema e colaboração de servidores por tempo determinado, observadas as normas pertinentes. Inciso 9. Representar o Sistema Brasileiro de Inteligência perante o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Parágrafo único. Exceto-se das atribuições previstas neste artigo à atividade de inteligência operacional necessária ao planejamento e à condução de campanhas e operações militares das Forças Armadas, no interesse da defesa nacional. Artigo 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 13 de setembro de 2002. Centésimo octogésimo primeiro da independência e centésimo décimo quarto da república.